Olá amigos, bom domingo a todos. Hoje eu gostaria de contar uma história para a criança. Então, por favor, se vocês puderem, tragam as crianças para perto do computador, que acho que elas vão gostar. É uma historinha simples que eu escrevi no meu segundo livro e acho que vai interessar, não sei. Vamos ver? Então vamos lá. Bem em frente à casa onde eu moro, tem uma comunidade de peixes, onde vivem várias famílias. Eu vou mostrar. Aqui, tá vendo? Lá, lá. Lá, tá vendo? Aí, ó. É uma comunidade de peixes, grande, ocupa quase esse oceano inteiro. Todo esse mar aí que está à nossa frente, sabe? E, como em todas as famílias que se prezam, tem os velhos, os mais velhos, os bem mais velhos. Mas é claro, tem também as crianças e os adolescentes. Os carinhas que pensam que não são mais crianças. Pois bem, essa história que eu vou contar é sobre um agrupamento de peixes, uma ganguezinha de carinhas rebeldes que vivia sempre aprontando das ruas. Uma hora, puxavam as barbatanas do sábio, um velho bagre que perambulava por lá, sempre cisudo, mal-humorado. Outra hora, punham para correr os camarões, ou passavam a mexer com os ciris, chamando-os de... Ou, sem cabeça, é por aí. Esses três loucados jovens faziam as estripulias mais arriscadas só pelo prazer de se mostrar. Adoravam brincar na quebrada da maré, zombando dos pescadores que por ali viviam jogando suas preguiças ao mar. Ou gostavam de surfar por sob as ondas, aproveitando o embale e chegando quase na areia. Entre esses peixes, tinha lá um que se chamava Alberto. Ah, esse então era o pior de todos. Esse não perdia uma chance de se mostrar. Era mais abusado, estava sempre à frente, doido para inventar alguma maluquice que fosse a pior que ele tivesse feito antes. Hoje pela manhã, aproveitando-se do mar que batia violentamente em suas águas na praia, Todos foram deslizar na onda e por ali ficaram horas e horas, Até que Alberto, o mais metidinho de todos, Resolvesse ver até onde chegava sua coragem. E assim pensando, deixou-se levar por várias vezes até o final da marola e voltava, todo exibido. Final da marola ali, onde a onda se esvai em espumas, E os outros olhavam admirados, tamanha façanha. Viva o Alberto, gritavam eles. Mas como tudo na vida tem um preço, Isso é importante que se saiba, A ousadia do nosso peixinho, Também pagou o seu. Numa onda mais forte, E chegou até bem perto dos pés de quem se bronzeava nas cadeiras, Alberto foi indo, foi indo, E quando tentou voltar, Não conseguiu. Não deu mais. A água sumiu de sua volta, E rapidamente ele se viu debatendo-se sobre o sol batido. Sabe aquele sol que a gente costuma dizer que é um sol de chuva? Pois é. Alberto debateu-se, Debateu-se, Até que suas forças minaram, E lá ficou ele estendido para nunca mais voltar ao mar. Seus amigos fumaram para a coletividade, Uns nem aí pelo acontecido, Outros em profundo silêncio. Silêncio mental, né? Porque peixe não fala mesmo. Tristes, E até se sentindo meio que culpados por aplaudirem, Incentivando as loucuras do peixinho Alberto. Fim do peixe, Fim da história. Conclusão. Passe sempre, Sem se magoar, Sob a indiferença das pessoas. Mas nunca, Nunca deixe de se levar pelos aplausos de quem não tem a mesma ousadia que você. Sabe o quê? Eles se aplauvem, Querem sempre mais e mais e mais. E quando você falhar, Simplesmente, Consternados ou não, Viram-lhe as costas e continuam a seguir seus próprios caminhos, Até que você seja por eles esquecido. Tá bom? Não deixe o mar serenar, O mar serenou quando ela pisou na areia. E aí E aí Tchau, tchau.